E aí Vamos andar aqui A gente já vai descendo direto para o bagulho lá Pelo visto, porque... Ou não né, já que os caras vão ficar aí por trás A gente poderia rodear até aquela... Tá vendo, abre o mapa aí, tá vendo aquela zona ali? Que é tipo a travessia? Sei Pronto, a gente vai lá que aí é onde gera mais bicho Vai aparecer a missão pra mim de procurar comida também, ó Eu tenho que coletar osso Os ossos... A gente... Eita, a gente já tá aqui nesse adulto de cadáveres Provavelmente pode ter um bicho aqui Olha que larabuga esse aí Mas os ossos... Ó, tem osso aqui, ó Também tenho pra coletar Geralmente os ossos, Ofuro, eles ficam nas laterais Vai lá na lateral, ó Tipo lá na lateral oposta Aqui? Isso, reto lá naquela lateral ali Vai ter osso Aqui Você tem missão individual disso? Tem E em grupo Tá vazia aí Estão ouvindo isso, Leip? Tô ouvindo o quê? Tô ouvindo pegada aqui perto Opa Vamo voltar Ouviram alguma coisa aí? Tem pegada aqui perto Vamo voltar, vamo voltar Não é nós não? Não, vocês tão muito longe A gente... A gente não tá nem vendo o nome deles mais Aí ó Vamos correr, na verdade É pegada forte? E lenta? Para vai Para vai Se mexer, para e se mexer Para todo mundo aí, para Tá vindo, tá descendo aqui, ó Estamina aí, tio Tô vendo, tô vendo, tô vendo A gente tem que chegar mais perto Poupa estamina mais perto, pô O que que é? Janossauro Rex É agora Agora, poupa estamina Bota curva, bota curva Verdade Ou não, né? Depende A gente não sabe do que é o Tiranossauro Eu já vou colocar o couro de dentro Você deitou? Se deitou, desce ele na porrada É agora que nós enchem a barriga Não, eu vou botar o couro Eu vou botar o couro normal, balanceado, pô Acho que é mais seguro Dependendo da situação, eu troco por outro de defesa Vai Bora lá, bora lá É um Rex de que? Ele tá com os dentes pra fora? Vai, tá, mas dá a mordida, vai Cuidado Esse Rex quando fecha a boca tem os deitipo pra fora? É de frente, bicho Então, então é o de defesa Tem que ser arranhada Rapaz, ele era Agora o pau queda Agora o pau queda Venham, venham, venham Boa, boa É a mordida carregada, é? É não, é não É o grito Oi Ui, Leandro! Na cabeça, velho Eu acertei Ele acertou na tua casa Mordida carregada Relaxa, rapaz Mordida carregada Quando ele morder, ataca Quando ele morder, ataca Quando ele morder, ataca É agora Sai, Fury Eita, Fury Eita, Fury De boa Leandro, se afasta, Leandro Eu vou deitar bem aqui pra recuperar Não, não deita totalmente não Ó, tá carregando Mordei, mordei e ataca Quando ele morder, ataca Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Unhada Boa Vocês batem a mão e já saem na rabada Boa Acho que tá mendo hein, galera Acho que tá mendo A minha foi de boa rapaz bicho pelo amor de Deus deixa o cara se matar aqui é a boca ele vai curando também não relaxa relaxa esse rex aí é de ataque rapaziada não é de defesa não ele tem os dentes para fora assim ele machuca mais do que os outros rex não machuca muito não é uma mordida carregada corre corre nega corre nega agora é a bicho boa recuperando aqui o Tiago é o Viper que tá aí perto e vai não sabe não não relaxa também não tá bom ela tá cortando já em tá bom tá bom tá ruim tá ruim ele tá se apurando tá se apurando Uri relaxa Tiago é Tiago Boa pessoal boa bora tirar print carai agora o Leandro fica na frente né tira a frente aí tira para matar é a fome megalânea pega Eita porra tem que colocar o coro de velocidade para pegar não acaba também desse por rápido acaba é muito megalânea em Oxi gostei deitou agora morreu e os amiguinho de velocidade segurei segurei e os amiguinho abandonar o cara velho e eu tô deitado vai para aí eu colocar o fome de velocidade para atravessar vou tentar encontrar pegar ele e lá vai acabar esse tamanho a tem outro aqui em cima tem outro aqui em cima tá indo tô indo com um Viper vai eu fui com o Leandro mergulhou mergulhou desceu desceu aqui Eita, tem dois mil Entra na água, entra na água Conseguiu Tá saindo ali, tá saindo, tá saindo O branco tá saindo, o branco tá saindo Tá aqui, tá aqui Vem, Furi, vem, Furi Acertei Boa, boa Lá vai Vai, fecha, fecha, fecha o bicho Tá sangrando muito Dá-lhe rabada, Leandro Vai sair um aqui Vai sair um aqui Mordei um, arranhei um pra caralho aqui agora É, afunda aí, rapaz Só que essa daí de mergulhar não tá muito boa pra gente também não Eles estão perdendo estamina aí Não morro E vão lá pra outra ponta Vai lá, Leandro Fica lá na outra ponta Comigo Ó, tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui Mete a porrada, mete a porrada Boa, vai, boa Boa, vai, boa, vai Boa Tô ganhando vim pra cá, ganhando vim pra cá Como é que a galânia afunda? Afunda, hein Mergulha, afunda, nada A galânia sabe nadar, pô Mas não perde o vilha não Vep, mata isso aí, vep Eles vão sair aqui, vão sair aqui Pode vir me ajudar aqui, ó Vem me ajudar aqui Tem três aqui Tem um querendo voltar pra um branquinho Sai um aí? Não Tem dois submersos Tá aqui Aí, aí, na terra aí, Leandro Pega, pega, pega Tá, vem aí, bro Eles não perdem a estamina não, Tiago? Não perde vida aí, não? Não sei Pra mim que... Eu não joguei na galânia não Tu que me responde aí, cara Eu não lembro não Eu não ficava muito tempo debaixo d'água Pra mim que eles não aguentam Tem um bicho ali na frente, cara Eu não sei se é um megalânia Mergulhou Se era grandão, se for, pode ser um sapo Não sei, não deu pra entender se eu viro que era, não Pode ser um megalânia As megalânia eu tô se mordendo, ó Que porra é essa? Poxa Tô se matando Ai, ferruz Sei que elas não coulham a estamina aí, não, né? Não sei Tão querendo vir lá pra outro lado, vai É bom tu ficar aí Eles tão muito longe daqui já, né? Vamos, pô Tão muito longe daqui Eles tão querendo vir pra esse lado aqui Eu vou interceptar Aquela pedrinha ali, ó No meio da água Entrou na água Quebrou, quebrou Vai matando na água Ela tá sem estamina, pô Tá Matou, Thiago? Não Júdi ouço Os bichos lá Subindo na pedra já era Tá parecendo aqueles cagadozinhos, tá ligado? Ô, tá todo mundo aqui Vê se não voltou Alguém aí que tá mais atrás Vê se não voltou o bicho lá por trás Não voltou não Tá vendo não Acho que tu matou aqui A gente tão mordendo a água, hein? Matei não, pô Matou não Eles subir ali vão deslogar ali, pô Ali, coro de defesa Quatro alos Quatro alos Coro de defesa, rapaziada Já põe aí Rapaz Ei, se eu morrer Acaba a briga, não? É, eu acho que é Agora o pau vai comer Estamina Já tô com a estamina cheia Leandro, é hora de você brilhar Leandro, tá lá atrás Pô, muito bruto aí Leandro Dois alos no mesmo território aqui Vai dar bom demais Vamos focar em um só? É, eu vou enfocar nesse preto aí, ó Qual que não é o de defesa desses daí? Eu acho que São uns quatro balanceadas Tem nem dizer Eita, pô, é a batalha de dança Eu vou dançar no inferno agora Vamos matar, vamos matar Mataram o Leandro já Caralho Rapaz Desiste, você acabou Furiei, Furie Deixa eu furiar Vamos aí Toastie